No Vale do Jequitonha, um rapaz de 21 anos, ele foi preso com entorpecentes na cidade de Araçuaí. O suspeito que nas redes sociais declara ser promotor de eventos, ele foi detido na casa dele, né? De acordo com a Polícia Civil, o investigado vendia roupas e promovia festas na cidade para alavancar a venda de drogas. Ah, é? Ele já era monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil e a prisão dele só foi possível após a liberação de um mandado de busca e apreensão expedido pelo juiz da comarca de Araçuaí. Com ele foi apreendido um saco plástico contendo porções de maconha, crack, lança-perfumes e uma quantidade em dinheiro, além de um celular e anabolizantes. Anabolizantes que tem que aplicar para ficar musculoso? Hã? Misericórdia. É.